E o Vindiverde, maior evento católico de Mato Grosso, atraiu cerca de 50 mil fiéis no Memorial Papa João Paulo II, na região da Morada do Ouro, aqui em Cuiabá. Um momento de conforto espiritual, paz e encontro com Deus. Assim é o Vindiverde, maior evento católico de Mato Grosso. Enquanto muitos vão para as ruas curtir a folia, uma multidão de fiéis preferem a tranquilidade no Memorial Papa João Paulo II. É porque aqui é a presença de Deus também, né? É bem melhor, você fica bem à vontade. Não tem bebedeiro, não tem ninguém caindo. Até tem, só que é pelo Espírito Santo, né? Eu tô católico. Tá gostando? Tô. Legal. O Vindiverde 2018 tem como lema, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O tema do Vindiverde este ano é o tema de Nossa Senhora, né? Fazer tudo o que Ele vou disser. Nossa Senhora, nas bodas de Canã, né? Lá na palavra de Deus, numa festa de casamento, estava sem vinho. E naquele momento, os noivos estariam passando a vergonha e Nossa Senhora chegou para Jesus e disse, eles não têm mais vinho. E Jesus então disse, mulher, não é minha hora. Mas Maria chegou para quem servia e disse, fazei tudo o que Ele vou disser. Então esse tema, esse texto da palavra de Deus é o tema do Vindiverde deste ano. Neste domingo, além da Santa Missa, alguns pregadores subiram ao palco, como o mineiro Jean Bertier, que pediu para que as pessoas voltem para o caminho de Deus. O Vindiverde faz uma preparação para a quaresma, para a Páscoa e já para o maior evento católico do planeta, mesmo que seja distante, a Jornada Mundial da Juventude, que em 2019, no mês de janeiro, acontece no Panamá. Estamos aí com o MJ, que vai acontecer, e os jovens já estão todos empenhados para essa preparação, para esse encontro com o Papa. Então eles estão todos preparados, percebe que a maioria são os jovens, que estão aí animados para ter esse encontro com o pastor maior aqui na Terra, que é o Santo Padre, Papa Francisco. E eles estão todos aí inteirados, correndo, alegre, contando dias e horas para estar nesse encontro. O Vindiverde continua nessa segunda, a partir das duas horas da tarde, e na terça, a partir das dez da manhã. O Vindiverde.